Olá pessoal, sou o Diego Dias dos blogs comutadores.com.br e rotadefult.com.br. No vídeo de hoje ensinaremos como mostrar a senha do Wi-Fi no Windows, como levantar essas informações no Windows. Se você estiver utilizando um computador com Windows, com interface para rede Wi-Fi, você poderá utilizar o painel de controle para ele gerenciar os aspectos de suas conexões de rede sem fio. No entanto, pode ser necessário realizar algumas tarefas avançadas dos perfis de rede sem fio para validar as cenas cadastradas em seus diferentes perfis. Por esse motivo, a Microsoft oferece o comando, a NetSH dentro da linha de comando do CMD para gerenciar as configurações de rede cabelada sem fio em um único lugar. Lá você pode utilizar a NetSH para gerenciar a configuração, relatórios, importar e exportar e excluir perfis de rede sem fio. Para abrir o Pronto de Comando, digite CMD. É possível você clicar em onde está escrito no Pronto de Comando ou, de preferência, clicar em Executar com o Administrador, se você tiver esses direitos no computador. O comando NetSH. Basicamente, lá no Pronto de Comando, digite NetSH WLAN Show Interfaces. Lá será possível você identificar todas as interfaces de rede sem fio que você possui no seu computador. Uma vez identificado, digite NetSH WLAN Show Profile. Lá no NetSH WLAN Show Profile, é possível visualizar todas as suas redes sem fio cadastradas. Então, todas as redes que você conectou e inseriu a chave de acesso, elas vão estar demonstradas aqui. Então, perceba que os SSIDs são descritos como perfis de usuários. Então, aqui tem uma rede rota de fio, rede de comutadores, comutadores Underline 5G, Moto G, comutadores 3. Aqui é uma configuração de uma AP Aruba. E aqui, como exemplo, a rede vivo traça o 7DA8. Esse aqui é utilizado no meu celular quando eu preciso fazer um hotspot. Então, vamos tentar identificar qual a senha que foi cadastrada no computador para essa rede sem fio. Muitas vezes, a gente precisa saber a senha porque alguém cadastrou, você não lembra, né? Você ir num painel de controle é um pouco custoso. NetSH facilita porque você pode visualizar essas chaves, essas senhas cadastradas de uma maneira muito mais fácil. Então, NetSH, WLAN Show Profile, o nome da rede sem fio, que no caso aqui é vivo, traço 7DA8, que é igual a Clear. Então, a chave, a senha é no modo texto exibido. Então, aqui o conteúdo da chave é a senha do FI cadastrado no computador para acesso a essa rede sem fio. Realmente, isso é para as redes que a gente tem a chave cadastrada, né? Caso você tenha a configuração do acesso, por exemplo, ao WPA Enterprise, você vai ter ali a informação de que a autenticação é a V802.1X, tá? O NetSH também permite a gente validar os drivers e os capabilities. Nos capabilities, muitas vezes, a gente não consegue efetuar a conexão. A placa não suporta determinado padrão, ou determinado padrão de autenticação, ou determinado padrão de Wi-Fi. Por exemplo, o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 6, uma vez que, mesmo que o padrão permita a compatibilidade, muitas vezes o AP pode limitar o acesso a padrões inferiores, né? Ou, até mesmo, não permitir que uma rede tenha conectividade em 2.4 GHz. E aí, sua placa só fala em 2.4. E assim por diante. No drivers capability, é possível validar os capabilities, né? Quais funcionalidades, quais padrões sua placa atende, para fins, por exemplo, de desenho de uma rede sem fio, entender quais são os parâmetros que o equipamento suporta, e assim efetuar um melhor desenho, baseado, por exemplo, no equipamento de pior capacidade da sua rede, da rede sem fio. Também é possível gerar um relatório para troubleshooting, NETSH, WLAN, SHOW, WLAN, REPORT. Ele vai criar o relatório, e depois vai dar o diretório onde esse relatório está. Ele é importante para você também fazer troubleshooting, caso você precise aprofundar mais em alguma questão de conectividade da rede sem fio. Também é possível flutuar entre os diversos comandos do NETSH para a rede sem fio, com o NETSH, WLAN, interrogação. Então, ali é possível você adicionar manualmente em uma determinada rede, deletar, desconectar, entre outras informações. Se você sentiu falta de algum comando, deixe aqui nos comentários. Se você também souber de um comando parecido no Linux, também deixe aqui nos comentários. E para mais informações, aqui estão as referências que eu utilizei para a criação desse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.